11 horas e 31 minutinhos aqui em Manaus e você já tá começando a preparar aí o teu almoço, colocar o arroz, o feijão no fogo, começando a temperar o frango, temperar a carne ou quem sabe o peixe, é justamente sobre isso que a gente tem uma dica especial pra você. Como colocar aquele sabor, né, aquele toque especial pra agradar a família, principalmente na refeição mais importante do dia, que é o almoço e quem traz pra gente é a Márcia Lasmar que tem um recadinho pra gente, é isso mesmo, Márcia? Pri, deixa comigo que eu vou falar de Sazon e você sabe que Sazon sempre tem prêmios especiais pra quem usa temperos Sazon. Natal com amor, Sazon. Natal é época de festas e de boa comida e com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa, com Sazon, pra concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a Melhor Foto ainda vai levar uma linda cesta recheada com produtos Sazon, produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a prêmios. São eles, primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas, segundo lugar, um jogo de jantar, terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, uma sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas, de novembro e dezembro, vai ter sexta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar e pode repetir. Pri, é contigo! Obrigado, Marcinha, pela dica aí. Importante, principalmente agora, né, que tem muita dona de casa, muita gente preparando aí o almoço, já tá chegando a hora e muita gente já tá com fome, né? Já tá colando aqui, realmente, já tá começando a apitar o relógio aqui, que realmente já tá aconchegando a hora e a gente tem que ter uma comida gostosa pra saborear, principalmente na principal refeição, né, do dia. Olha, a gente dá uma pausa, deixa de falar aí de almoço, que aí a gente vai falar agora de um assunto importante e é justamente sobre a comunidade. Olha só, o problema que todo mundo, né, um problema que todo mundo já tá cansado de falar e todo mundo, né, cansa de ver aqui no programa da comunidade, é esse problema de falta d'água na cidade. É, os moradores ali do Santa Etelvina, no Beco Vitória, ali na Rua Jasmine, eles passam por esse problema desde outubro, a falta d'água, né? E aí o nosso repórter, a nossa equipe acompanhou todo esse problema e traz as informações pra gente, lembrando que essas denúncias, esses problemas que realmente afetam os moradores dessas comunidades, não só a falta d'água, como falta de energia, falta de infraestrutura, pode mandar, pode mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Esses moradores mandaram e a gente foi até lá conferir esse problema da falta d'água. Vem aqui comigo, Bruno. Pois é, Priscila, a gente sabe que em Manaus, no Amazonas, o problema da falta d'água é enorme, em várias zonas da cidade e esse problema é crônico. Nós viemos até aqui no Beco Vitória, na Rua Jasmine, no Santa Etelvina, onde os moradores reivindicam essa situação. A gente vai começar com uma das moradoras aqui. No domingo depois das eleições, começou a falta de água. Então a gente tá com esse problema, né? Porque nós sabemos que a gente tem filho na escola, lavagem de roupa, abastecimento pra gente tomar também. A gente pode entrar aqui pra mostrar aqui, pra provar pras pessoas que estão em casa que o problema é sério, né? As roupas aqui, a gente montou uma cordinha aqui pra estender roupa à noite, porque só assim que tem água, durante a noite. Então a gente vai trabalhando com o dinheiro que dá. Ah, então a água vem à noite, é a hora que vocês... Uma hora da noite, geralmente uma, duas horas à noite. Pode entrar. Ah, é o momento que vocês têm pra abastecer aí com a... Geralmente, uma da madrugada, duas da madrugada, é quando a gente vai abastecer. Aí a gente já improvisou, colocou caixa em cima, tinha caixa em cima, arrumou uma caixa, pôs embaixo. Essa aqui a gente montou agora, nós montamos agora, né? Que é pra poder guardar água. Aqui também. Aí essa em cima nós já tínhamos. Só que só ela não tá dando resultado, né? Pra gente. Então a gente montou as duas, colocou um pouco aqui, que vai usando pra o banheiro, pra alguma coisa. Por enquanto, enquanto a gente resolve esse problema. É um problema sério, né? Que vocês vêm enfrentando aí. Porque não dá pra viver sem água, né? Não, inclusive nós que temos... Eu tenho duas crianças na escola. Tá com o quê? Quatro, cinco dias que não vão à escola por conta disso. Água zero. Como a gente ainda não tinha caixa pra guardar, ligava a torneira ou o chuveiro não tinha água, criança não ia pra escola. Vai como pra escola? Então a nossa reivindicação é que volte ao normal a água. Porque aqui tem várias escolas, aqui tem posto médico, né? E em alguns desses locais, logo quando começou a falta de água, algumas escolas pararam. Um, dois dias pararam. Ou pela manhã tinha aula, à tarde não tinha, por conta da falta de água. Dona Maria de Luz, a senhora fez a mesma coisa que a vizinha. Comprou uma grande caixa pra ter água e poder... Verdade, foi verdade. Eu comprei mesmo. Porque se não fosse essa caixa aí, eu acho que o pessoal tá arrumando tudo de sede, né? Porque a gente precisa. A gente não faz bebê. Pra comprar, a gente compra água mineral pra tomar, porque não pode. Vamos entrar aí pra poder mostrar. Aqui também, ó. A gente vai mostrar aqui a torneira da casa da Dona Maria. Aqui não tem água mesmo. Não tem água. E aqui ela não tem uma caixa que ligue pra cá como a da vizinha. Entendeu? Ou seja, tá seco. Não tem água. Não tem água. A gente pode mostrar aqui no programa da comunidade. Que horas mais ou menos chega a água na madrugada, Dona Maria? Duas horas. Duas horas da madrugada mais ou menos chega a água. E olha o que ela fez. Ela fez isso aqui, ó. Gente, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, comprou essa caixa grande de água. Quantos litros aqui, Dona Maria? Nossa, 20 mil litros. 20 mil litros. Só assim pra poder ter água? Pra poder ter água. Lava a roupa daí. Não pode beber, né? Porque essa água a gente não pode beber, né? Aí eu vou comprar água pra gente tomar. A gente se serve daí, dessas duas caixas. O vizinho vem e pega aqui, que não tem, pra tomar banho, né? Pra fazer as coisas. É isso, né? Daqui a pouco a gente volta, Priscila, falando aqui de novo da rua do Beco Vitória, da rua Jasmin, aqui no Santo Teuvino, na zona norte de Manaus. Já a gente volta na rua mesmo pra falar com os moradores e eles também continuarem a reivindicação. Eu volto com você no estúdio, mas daqui a pouco a gente volta. Tá certo então, Bruno. A gente vai te aguardar aí, trazendo mais informações sobre esse problema que tem sido comum aqui na capital. A falta d'água, né? E aí a gente vê aí a moradora que comprou aquela caixa ali de 1.500 litros pra armazenar água. E aí uma série de riscos, né? Nessa história toda. Claro que a moradora, a intenção dela é ter água, né? Aquela caixa d'água só corrigindo. Armazena 20 mil litros, né? E aí a preocupação dela é ter o líquido pra fazer as tarefas de casa, pra tomar banho, pra fazer uma série de outras coisas, lavar roupa. Só que o perigo maior de ter toda essa água armazenada aí é justamente a proliferação do mosquito, né? Você vê que fica aberto. É uma outra ameaça, mas é a única fuga dessas pessoas que não têm água na torneira, né? É importante que você, morador, que realmente precisa fazer isso, precisa ter o armazenamento de água ali, porque não tem na torneira, a gente entende a tua necessidade, mas vocês precisam ter cuidado, porque há uma facilidade maior aí de ter a proliferação do mosquito, principalmente agora, nesse período em que as chuvas devem aumentar, nesse inverno amazônico. E aí a gente entende que é a tua necessidade de ter água em casa, mas é preciso ter esse cuidado excessivo pra evitar aí a proliferação da dengue, o mosquito que transmite uma série de doenças, não só a dengue, como chikungunya, zika vírus e uma série de outras coisas aí. E aí a gente vai voltar a falar com o Bruno sobre isso, ele vai continuar mostrando a realidade desses moradores nessa comunidade que reivindica a falta d'água, que não é de ontem, não é de semana passada. Desde outubro, eles vêm sentindo na pele aí esse problema, e a gente vai cobrar também das autoridades competentes pra resolver e saber o porquê que esse problema ainda persiste. A gente vai voltar a falar com ele, então você pode ficar ligado aí no programa que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E lembrando, manda a tua denúncia pro nosso WhatsApp também, manda a tua participação, a tua denúncia, se é buraqueira, se é falta d'água, se é falta de energia, se é falta de segurança, não tem parada de ônibus, não tem linhas de ônibus ali na tua comunidade, manda a tua denúncia, foto ali do problema, do registro, o que realmente está acontecendo pro nosso WhatsApp, que aí a nossa equipe de reportagem vai até você e mostra a realidade. Agora, a gente estava falando agora há pouco também, né, sobre a falta de segurança na capital, antes da gente mostrar aí a comunidade, a gente discutia, ouvimos até um telespectador lá do Jorge Teixeira, sobre essa questão da falta de segurança, essa questão de assaltos que vem crescendo aqui na capital, é um assunto realmente que merece ser discutido. E aí a gente fala no assunto de novo, porque ainda no programa de hoje, nós vamos mostrar um policial militar que foi morto ao tentar impedir um assalto. novamente o mesmo crime, né, o policial militar estava trabalhando ali como um cidadão de bem, como um pai de família, né, e aí ele foi tentar impedir a ação criminosa de uma dupla, e aí ele acabou morto. Os familiares estão revoltados, eles prometem até fazer uma manifestação na tarde de hoje, por conta disso, dessa onda de violência que realmente tem saído do controle, a população tem se revoltado e os familiares pretendem aí se reunir na tarde de hoje em protesto contra essa situação, né, um trabalhador, um pai de família que foi morto, né, enquanto trabalhava e na tentativa de impedir uma ação criminosa. Essas imagens aí é desse caso, a gente vai trazer já já, você não pode sair daí, é justamente sobre isso que a gente precisa realmente fazer com que você, né, o telespectador, quem assiste o programa da comunidade passe a refletir que realmente a onda de violência tem tirado a paz de muita gente aqui na capital, né, e o que falta, a gente chega até a pensar, é realmente paz de espírito, falta oração, falta mesmo consciência dessas pessoas, onde é que nós vamos parar, né, todo mundo se pergunta isso, né, até quando a gente vai ter que presenciar as famílias sentirem a dor da perda de uma forma violenta. Perder alguém que a gente ama já dói, imagina, de uma forma violenta, né, e sobre isso, sobre essa questão da oração, da paz de espírito, é que a gente vai mostrar pra você um congresso católico, por hoje não, que pretende justamente oferecer isso pra população, né, oferecer a paz de espírito, oferecer realmente a oração, oferecer introspecção pra você refletir e mudar os hábitos e ser uma pessoa melhor. Quer ver só? Dá uma olhada aí no VT. Vem aí o 15º Congresso PHN em Manaus, nos dias 26 e 27 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira, às 8 horas da manhã, com a presença de Dunga da Comunidade Canção Nova e de Dom Sérgio Castriani, passaporte 1 kg de alimento não perecível, em prol do Lar das Marias e Sedan. Dias 26 e 27 de novembro, eu estarei com vocês em mais um Encontro PHN. Eu, Dunga, espero por você! Realização, Comunidade Católica Halel. Então tá aí, 11 horas e 43 minutinhos, pra você que acompanha o programa da comunidade, vocês viram aí a chamada desse congresso, que realmente sempre acontece aqui na capital, um congresso católico, por hoje não, e é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, duas pessoas envolvidas aí nesse evento, é a Márcia e o Algexon, né? Bom dia pra vocês! Então, mais uma vez, esse ano, a edição, né, promete trazer muita, realmente, muita reflexão, né, e esperar muita gente, né? Quantas pessoas, mais ou menos, Márcia, devem participar aí desses dois dias de congresso? Boa tarde, Fri! Boa tarde, todo mundo que tá agora assistindo o programa. Bem, nessa 15ª edição, são 15 anos de PHN Manaus, nós temos uma perspectiva de público muito grande. A nossa ideia é que toda Manaus que escuta, que nos vê agora, possa estar conosco, mas a gente tá na Amadeu Teixeira, e a Amadeu Teixeira tem uma possibilidade de muita gente. Ano passado, foram quantas pessoas? Você tem esse número? Olha, a média do nosso público, devido ao espaço onde nós fazíamos antes, que era no Parque Municipal do Idoso, era uma média de 1.500 pessoas. Esse ano, vocês esperam mais? Um pouco mais, bem mais. E aí, Márcia, Márcia, tô recebendo também o Algexon, né? São quantos dias? Explica melhor nesses dois dias, qual é a programação, né, nesses dois dias de congresso, e como que os telespectadores podem fazer pra participar desse congresso? Então, os telespectadores, para participar, este ano, nós, pela graça de Deus, estamos ousados, ousados no poder do Espírito, e fizemos esse encontro PHN, o 15º congresso PHN, a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Os dias 26 e 27, a partir das 8 horas da manhã, lá na Amadeu Teixeira. Então, você é nosso convidado para estar conosco, né, e iniciamos a programação às 8 horas da manhã. Dom Sérgio Castriani, arcebispo metropolitano, vai estar conosco, também se celebrando conosco. No domingo, também, o padre Abarildo Luciano estará conosco fazendo celebração, presidindo a celebração. E conosco, esse ano, vem o Dunga, o Dunga da comunidade Canção Nova, ele que é consagrado de vida e foi o idealizador do projeto. Esteve conosco no primeiro PHN, e agora, no 15º, ele vem pregar para toda Manaus, para nós, para que nós, e toda Manaus, todos aqueles que sintam-se convidados a viver essa experiência do amor de Deus. Ouvimos há pouco, aí, diversas notícias a respeito de violência, de dificuldades. Então, o PHN, por hoje não, ele tem essa proposta, essa proposta de vida para cada um de nós, para que nós possamos caminhar, caminhar como irmãos, como comunidade, independente da sua denominação religiosa. A comunidade Halel, como igreja de Manaus, ela tem o intuito de evangelizar, de fazer com que você tenha esse encontro pessoal com Cristo Jesus, e que a partir desse encontro, você tenha a sua vida restaurada e renovada, e não busque caminhos, atalhos, não caminhos. O caminho para nós é estar na certeza do seio familiar, com Cristo, caminhando. Atalhos são esses, similar àquele que ainda há pouco foi noticiado, você ouviu, pessoas que se envolvem no mundo das drogas, e infelizmente, infelizmente, o único caminho, o único atalho, quando pega esse tipo de atalho, acabam mortos ou presos. Infelizmente. Então, a nossa proposta é essa, vem conosco, vem celebrar conosco, você que já não acredita mais que é possível mudar a sua vida, eu digo a você, com Deus, é possível. Eu estou certo, muito obrigada. Agora, Márcia, é um quilo de alimento não oferecível, vocês devem doar esses alimentos para alguma instituição. Como é que deve ser? O ingresso é apenas um alimento, não custa muito. Eu acho que quem realmente está assistindo a esse convite, você aí de casa, dá para participar desse congresso do Por Hoje? Não. Afinal de contas, é sempre bom a gente refletir nos nossos conceitos de vida, nos nossos comportamentos, e tentar ser uma pessoa melhor dentro de casa, com as pessoas, com os amigos. Né, Márcia? É um quilo de alimento? Um quilo de alimento. Esse evento, a gente vai estar ajudando a duas instituições. O Lar das Marias, que é uma associação que trabalha com mulheres vítimas de câncer, e o CEDAM, que é um projeto socioeducacional, que fica na Zona Leste, e que ajuda famílias ali próximo, né, de baixa renda. E aí, esses alimentos vão ajudar no final do ano, né? Você vai se ajudar com o congresso e ajuda várias famílias doando o seu alimento. Agora, Márcia, é muito importante, só para a gente finalizar, esse ano tem um tema específico, o congresso? Sim. Qual que é o tema? O tema é Vinde a Mim. É Jesus mesmo que te chama, Vinde a Mim. Vem fazer essa experiência comigo aqui. Então, nos dias 26 e 27, a partir de 8 horas da manhã, nós estamos te esperando. Vem fazer essa experiência com Jesus, lá na Arena Amadeu Teixeira, junto com a comunidade Halel, o Dunga da Canção Nova, e a gente vai fazer um grande congresso em Manaus, uma grande manifestação de fé nesses dois dias aqui. Muito obrigada, Márcia e ao Zé, pela participação. Está aí, olha só, coloca na imagem aí, Cris Loureiro, tem como colocar. Os telefones 3631 1247. Muito obrigada pela participação de vocês, a gente espera que realmente as pessoas compareçam lá. A gente também espera e agradece o espaço, muito obrigado. E a gente espera toda a produção e todo mundo que está na escuta. Então, está feito aí o convite. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Márcia. Olha só, e por falar justamente nisso, nessa questão de caridade, nessa questão realmente de paz, da gente realmente mudar, refletir os nossos atos, a gente vai trazer agora um pedido de apelo aí dos moradores da Compensa 1. Eles pedem que, de vocês que estão assistindo aí o programa agora, o programa da comunidade, para encontrar uma adolescente de 13 anos que desapareceu na terça-feira. Essa foto aí é da adolescente, segundo a família, ela saiu de casa para ir à escola também, ali na Compensa 1, uma escola de ensino estadual, e até agora ela não voltou. Essa foto é da Maísa de Lima Ferreira, de 13 anos. E se você realmente sabe do paradeiro dela, você pode entrar em contato pelo telefone da família, né? Tem como colocar a produção aí agora, o telefone da família na tarde aí, aparece aí no rodapé do seu vídeo. Então, se realmente você viu a Maísa, você viu, ela passou por você, dá uma ligadinha para a família, a família está preocupada, já fez até o boletim de ocorrência na delegacia, preocupada, né? A família realmente está preocupada com o paradeiro dessa menina. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco o telefone para contato, a gente vai colocar aí na tela para você que viu essa adolescente, em algum ponto da cidade ela passou por você, ou você sabe onde ela está, você pode ligar e entrar em contato, né? Ainda não temos o telefone da família, mas aí a gente vai colocar aí esses números aí, tem o WhatsApp também, você pode entrar em contato, que daqui a pouquinho a gente disponibiliza o telefone da família, que está aí preocupada realmente com o paradeiro dessa adolescente, que até agora não chegou em casa, ela saiu para ir à escola. Aparece a informação que a gente tem aqui, a família foi lá na escola da menina, e ninguém viu ela, realmente ninguém sabe o paradeiro dela, e aí está todo mundo preocupado, até o registro de ocorrência, o boletim já foi registrado por conta dessa situação aí. Olha só, agora eu chamo a sua atenção para você que está acompanhando o programa, liga, participa, traz a sua denúncia, a sua ocorrência, tem sempre um problema na comunidade que chama a atenção da gente, né? Sempre tem algum ponto ali que a gente não está satisfeito, seja a falta d'água, seja a falta de luz, seja ali buraqueira, tem muitas ruas, né? Com buracos, com falta de asfalto, e aí a gente chama a atenção de você que está assistindo, para você não deixar, não fazer vista grossa. Manda a tua denúncia para a gente, tem aí o número do nosso WhatsApp, que é o 99153-7959, tem os dois telefones para a denúncia. Manda o teu registro para a gente, que a gente vai anotar aqui, e quem sabe mandar aí uma equipe de reportagem até o local, para acompanhar essa situação e mostrar a realidade e cobrar dos órgãos competentes, respostas, resultados, para tirar você dessa situação. A gente mostrou aí o problema da falta d'água, né? O Bruno mostrando toda a realidade dos moradores ali, como eles fazem, tem que armazenar água, porque não tem água na torneira, e é justamente por isso que a gente chama a tua atenção para você mandar também a tua denúncia, né? Esse registro de problemas que acontecem aqui na comunidade. E aí a gente volta a falar com o Bruno daqui a pouco sobre esse problema, sobre essa situação aí, ele vai trazer também essa movimentação dos moradores ali no Santo Etervina, né? Eles armazenam água, estão realmente muito revoltados com toda essa situação, afinal é desde outubro. E aí, assim como eles, a gente espera que você também coloque o problema na tela do agora. Manda para a gente, anota o telefone aí, que a gente vai estar aguardando por você, tá bom? Agora a gente dá uma pausa, dá uma respirada, deixa de falar de violência, deixa de falar de água, porque agora a gente tem uma dica para você que está acompanhando o programa da comunidade. Vem aqui comigo que eu vou falar contigo. Olha só, a dica de hoje é sobre saúde, que querendo ou não preocupa muita gente, principalmente quando a gente fala da osteoporose, uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, que é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade. Mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer, você deve tomar calcitrã. Veja esse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuindo. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma, me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã NDK e vitamina D. Tem o magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite troque de farmácia, mas não troque de produto. Tá certa aí a dica, 11 horas e 54 minutos. Daqui a pouco a gente vai voltar a trazer problemas de comunidade. Vamos mostrar aí a realidade lá no Santo Eteovina, dos moradores que sofrem com a falta d'água. Muita gente realmente revoltada com o que está acontecendo. O Bruno vai trazer informações atualizadas sobre isso. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Muita gente. Legenda Adriana Zanotto